Regulando a câmera, tamo junto com a banda da canal clandestino channel Deixa eu só mandar, já perdi o telefone aqui já Mandar a mensagem pro Basingstoke Tô vendo que os caminhão tá tudo virando pro lado de lá E o meu navegador manda pro outro lado, né? São 12 horas e... 12 horas e 8 minutos 8 minutos Não, pra lá não vale a pena não, é pra cá mesmo Olha que lugar bonito Olha que massa Olha que bosta O que aconteceu hoje? Trocar aquela ideia aqui Depois só colocar o vídeo aí Sem edição, sem nada A gente tá meio A gente tá meio atolado aí A almofadazinha aqui não é problema no toba não, viu? É porque esse banco aqui, ele é ruim pra caramba Esse banco dele aqui tá fodendo com as minhas costas O outro lá, um deles que eu peguei Era ótimo, né? Mas esse daqui E aquele que o bitoca tá dirigindo nele Pelo amor de Deus Eu não sei se eles tem alguma Alguma coisa em menos lá Ou sei lá, sei lá o que que é, que pode ser, né? O amortecedor dele tá funcionando, tudo belezinha, mas Um era bom O outro, esse aqui, o outro não Aqueles scans lá do Paul também O banco deles era ótimo Esses dois aqui Não sei porquê Tipo, você acaba de trabalhar A coluna tá arrebentada, né? Você sente mesmo, né? Aí eu falei, eu comprei essa almofada aqui Que dá Uma maciada no No boga, né? Melhora um pouquinho Temperatura 25 graus Tá calorão, bem quente Hoje tá sendo aqui os dias bem merdoso, né? Bem de bosta mesmo Tá terrível Só o problema, né? Desde manhã cedo O rapaz lá, o homem lá Da empresa lá Que passa as cargas pra mim Tá de férias, né? E obviamente quando O gato não tá em casa Os ratos fazem festa, né? Fazem festa E tem uns pião lá no escritório dele lá Que pelo amor de Deus, né? Sexta-feira eu peguei uma Carreta lá no porto lá Carregada com ferro Pro país de Gales, né? E eu saí do porto E eu tô escutando, né? Tum, 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 tum Tum, tum Eita, porra E o porto do pátio é Vai ser um quilômetro Dois quilômetros só, né? Pertinho Cheguei lá no pátio Lá, peguei o outro lá Que tava lá Já tinha chegado também, né? A gente olhou, olhou, olhou Empurrou o caminhão pra frente Pra trás Lá, olhando, não via nada, né? Aí Pegamos distância, né? Do portão até no outro E ele ficou de fora ali, né? Andando, né? Quase correndo do lado do caminhão Porque o barulho escutava Só depois de uma certa velocidadezinha, né? Aí eu falei Ah, cara É no... É no eixo aqui, ó Nesse eixo aqui Nessa roda aqui, né? Praticamente as porcas Tavam aqui soltando Obviamente, se você controla com a mão Não dá pra você ter a... A... Ver, né? Que a pressão é demais ali na porca Que você não vê, né? Mas o outro me explicou lá, né? Tem um negocinho lá Que a gente vê por detrás E bem no... No eixo ali, né? Na ponta do eixo ali Dá pra ver Bora, tia Ele falou assim Nas porcas que tá soltando, cara Falei assim Mas como é que faz pra mim Ver essa porra aí, bicho? Na mão assim Não dá pra você ver? Né? Ele falou assim Não, vou te explicar aqui Você enfia por detrás aqui, né? Ele me mostrou lá por detrás Da roda ali pelo lado de dentro E... E por fora ali, né? Ele falou assim Você está vendo aqui, ó Tipo, vai ficar tipo Que vai começar a limar aqui, ó Você começa a limar aqui Porque as porcas tá soltando Além dos marcadores, né? Tem aqueles negócios verdes nas rodas, né? Bom Poucas palavras, né? Tipo, aí liguei no... O cara ligou no escritor, né? O mecânico falou assim, ó A ponta do eixo ali, né? Que não é ponta de eixo Tem outro nome que negócio Mas eu não sei em português Que negócio, né? Ele chama de raboel Tá danificado, né? Então, o caminhão... Essa carga aqui não dá pra sair hoje, né? Aí o cara pegou e me ligou, né? É... Enchendo o saco, falando que... Que... A carga ia ficar travada lá Que... Que ia perder dinheiro Que isso aí era a minha culpa Quando o cara falou aquilo ali Aí eu fiquei doido Fiquei cego de raiva Eu... Minha culpa? Ele é, porque... E outra, tá danificado o trailer, né? Tipo, a gente vai fazer... O invoice pra você, né? Vai fazer faturação pra você Pra pagar a danificação Pronto Aí eu tirei print Porque eu liguei pro mecânico dele Sábado, né? Sexta-feira Às quatro horas da tarde Falando que tinha aquele problema O cara falou que ia lá no meu pátio Arrumar no sábado de manhã E eu fiquei lá no pátio Sábado de manhã O cara não foi Aí eu liguei pra ele de novo Falou assim, agora já tá tarde E na segunda-feira a gente vê Aí eu levei lá hoje Lá deu esses problemas aí, né? E o cara, não sei tudo Que essas merda Essas carretas VLDs aí Isso... Isso não é um patrão, né? Isso... O... Os peão do escritório Queria de qualquer jeito Pra tirar um... Como ele já sabia Que eu já tinha reportado pra eles O problema é sexta-feira O que é que o cara... O que é que eles quiseram fazer ali, né? Que isso aí acontece demais, né? Isso que eu falo sempre Com os meninos que trabalham comigo, né? Eu falo assim, ó Viu alguma coisa de errado? Larga lá Não pega, não Deixa a carreta no chão lá Né? Porque aí você sai com ela Cada um quer tirar o cu da reta Né? E jogar no último que ficou Os caras quebram as carretas Bate lá Faz o caralho de ar Chega lá no porto Solta lá E vai embora, né? Tipo Foda-se o próximo, né? É sempre Foda-se o próximo Aí eu fiquei maluco Esse cara no telefone E o outro que tá de férias Lá na casa do caralho Lá não sei onde ele tá Lá eu peguei ele E eu peguei na hora Ele disse Santos, eu tô de férias, cara Eu tô Eu falei Se foda, cara Você é dono da empresa aqui Não tô perguntando Se você tá de férias ou não Tá com esse problema aqui Assim, assim, assim Assado E... Eu falei pra ele Ele falou Você não inventa De me mandar fatura lá em casa Pra pagar essa merda não, hein, bicho? Você nem inventa De fazer essa merda Aí ele, não, mano Não tô sabendo de nada Eu falei assim Não, mas Você já tá sabendo Por minha boca Que eu Eu tô te falando Não vai chegar Através de outro, não Eu já tô te ligando Pra te falar Tipo Esses Esses trailers Velhos deles aí, né Tipo Dá problema direto, né Obviamente É... Pelo tipo de trabalho É... É menos dinheiro Investido, né Porque é realmente Um trabalho desgastante, né Que desgasta, meio Dá muito desgaste Pro caminhão Esse tipo de trabalho aqui Ainda mais entra em obra Sai em obra Lama, buraco Aquela coisa toda, né Então Desgasta muito, né Então Um trailer velho Igual essa salona velha aqui, né Tipo assim É menos dinheiro investido Pra fazer o trabalho, né Que no final das contas Eu não sei se vale a pena Ou não Porque É... Dá muita manutenção, né Que é o pessoal pergunta, né Mas as carretas Quem que é, né Carreta é da empresa Que passa a carga, né Eles pedem, né Se a gente pode comprar uma Mas pelo valor a mais Com esse trabalho aqui Que eu tenho um atravessador No meio, né Não vale a pena, né Porque tipo É um jogo aí De seis pneus, né Além da outra manutenção Todinha que tem que estar dando, né Então não existe, né É... Melhor você pegar um pouco menos E ter menos dor de cabeça Porque Com o conjunto completo A dor de cabeça vai triplicar, né Então é melhor deixar quieto isso Mas nessas Grandes empresas aí Ainda mais quando tem Que a gente faz só o... O contractor, né Que você vai só pegar lá Com o trator, né E puxar a carreta deles A gente sempre tá tomando cuidado Por causa desses... Desses motivos assim, né Desses problemas assim, né Porque quem é da empresa mesmo Os caras tá pouco se fudendo, né Motorista interno da empresa, né Que igual o Steve lá Ele tem uns 15, 20 motoristas lá Que só desce o pau no caminhão E tá nem aí, né Só quer surrar mesmo, né Você já viu os caras largando O trailer lá Com o pneu furado O trailer lá batido lá atrás Com o fanalite quebrado Né E esse que eu peguei ele O cara que carregou ele na sexta-feira Que é o peão dele Que trabalha dentro do porto Né O cara, ele... Obviamente Depois que ele jogou aquela carga em cima Eu tenho 100% de certeza Que ele escutou o barulho Porque só foi eu botar um pouco de velocidade No caminhão ali Que eu saí do portão do porto Né Que eu peguei a rua normal ali Né Já dava pra escutar Então o cara foi lá Carregou Deixou a carga em cima Ficou calado Foi embora pra casa dele Curtiu o final de semana E soltou a bomba no rabo do próximo No caso, aconteceu comigo, né Aí o bonitão Né Ah, é Porque você É Porque você aqui Ele não sei o que A gente vai mandar o Invoice pra você Pra você pagar o O negócio Ha, ha, ha Aí eu virou capeta Eu falei assim Não, de jeito nenhum Buraco é mais embaixo Tá louco Cês tão ficando Tá babando Tá cheirando cola Meu filho Aqui não Aqui não Aí ficaram O Steve mesmo É o que tá de férias Né Porque essa é a parte Foda também De cê ter alguma coisa Própria, né Que cê nunca tá de férias Né Cê tá lá tomando Seu banho de praia Lá Porque eu tava escutando No telefone Um monte de menino Gritando em volta dele Ali, né Na praia, né O barulho de água Do mar Né E cê tem que tá Sempre, né Disponível ali Pra qualquer Qualquer coisa, né Então cê nunca London Southampton A ambulância vai virar pra cá Vai Não vi seta não E realmente é complicado Isso daí Porque dá mais de noite Né O jeito que ele me explicou Ali da De ver ali O negócio A gente pegar um trailer De madrugada Aí De baixo de chuva O nevoeiro Né Principalmente no inverno É muito detalhezinho Que Que é muito importante Né Esse trabalho aqui Ele não admite erros Né Então O jeito que ele me explicou Ali Né Porque eu escutei o barulho Né Mas a gente tem que tá Sempre checando Né Os marcadores De porca ali Tudo mais Né Tem que tá sempre Controlando tudo Né Mas ali o que ele explicou Pra começar a ver o problema É muito mínimo Ali Até chegar ali com a lanterna De madrugada Ali E tá olhando lá Aqueles Os pontos que ele falou Né Que ele falou Que esse tempo atrás Aí o motorista deles Né É Falou que dirigiu daqui Até lá em cima Escutando esse barulho Né E ele explicou Explicou Falou assim Não, não Vai ser Vai ser Vai ser Pedra no pneu Alguma coisa Que tá fazendo aquele barulho Né Tá Tic Toc 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 Ele tocou Até chegar lá em cima Né Perto de manchas Ele chegou lá A rota soltou Pum Saiu roda com tudo E foi tudo pro mato Perdeu a roda lá em cima Né Porque tava No tic 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 Ali Né No toc Toc Da roda Ali Né O barulho foi aumentando 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 Né E era as porcas Que tava soltando E esse barulho Ele explicou pra mim Que é O tambor ali A ponta do eixo ali Com a roda mesmo Né Ela vai tipo Vai batendo ali Né E o tic-tic Vai virando Toc-toc Bam-bam-bam-bam-pum Se fodeu É Não é brincadeira não Viu Vou falar pra vocês Não é fácil Obviamente Com a peão usada De lá Eles não falam nada Porque Falam Ele apaga aquele sapozinho Ali Mas não muito forte Porque senão o cara Se ofende E vai embora E eles tão precisando De motorista Não tem motorista Pra nada Aqui Né Então eles ficam Eles ficam meio Com receio De Chamar o cara Na chincha Porque senão o cara Vira pra eles Na hora Que já vi demais Isso aqui Vai tomar no seu cu E vem pegar seu caminhão Aqui onde ele tá Aqui Nem pro pátio Eu levo de volta Já vi várias vezes Aí eu já não sou Empregado deles Já sou uma empresa A parte Uma empresa Então pera aí Aqui é fácil Pera aí Quebrou Beleza Faz o invoice Pro rapaz E ele paga Pra que? Pra cima de quem? Pra cima de Moá É não hein Meu ovo hein Meu ovo Vamos pegar a rodoviazinha Aqui ó M3 Vamos lá voltar Na direção Lá pro Porto Novo Lá pra gente pegar Uma pra amanhã A gente ficou agarrado E a manhã toda Aí né Perdemos dinheiro Porque perdemos a viagem Já tá fazendo a segunda E eu tô aqui Saindo da primeira Então horas e horas E horas perdidas Que é dinheiro isso aí Isso é grana Grana perdida Além de perder dinheiro Que essa média Desses trailers deles O cara ainda quer pegar E só calma E volta na minha bunda Mas é isso aí Tem dias bons E tem dias mais complicados Curtir já sabe Like pra fortalecer a amizade Aquele beijo na bunda sadia Fumô E aí Para aí E aí E coisa E aí E aí